Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Então o vídeo de hoje é o Arrume-se Comigo barra vlog para assistir o filme novo da Barbie. Gente, esse momento tão esperado por mim, chegou, eu vou no cinema assistir Barbie, então assim, obviamente eu vim gravar o Arrume-se Comigo, então vou me acompanhando até o final, porque assim eu tô mega ansiosa. Mas se você gostou da ideia do vídeo, já deixe aqui o like, se inscreve no canal aqui embaixo, ative o sininho das notificações e não se esqueçam que aqui no canal eu posto vídeo todas as segundas, quartas e sextas e também me sigam em todas as minhas redes sociais, porque lá eu posto vídeos todos os dias. Mas então é isso e agora, cheio de blá 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 e bora começar! O intuito desse vídeo é mostrar eu se arrumando, porém, lá no shopping eu vou também gravar um vlogzinho e tudo mais, né, para registrar esse momento, porque assim eu tô muito ansiosa mesmo, muito animada. Eu vou ir assistir Barbie com a minha prima, que já está aqui em casa, inclusive, se ela quiser aparecer, depois eu mostro ela. Eu também vou ir com a minha amiga da escola mesmo, tô muito ansiosa. E até o final do vídeo eu também vou falar se eu gostei do filme da Barbie, sim ou não. Eu espero que o filme seja bom, porque assim, se for uma decepção, eu vou ficar muito triste mesmo. Eu vi muita gente comentando no TikTok que decepcionou um pouco, mas eu entendi que a vibe do filme não é uma vibe, tipo assim, criança. Mas enfim, né, vamos ver. Então é meio que isso, agora eu vou gravar uma trend ali com a minha prima, no caso. E aí, é isso. Vão me acompanhando aí nesse Arrume-se Comigo, vlog, enfim. Alguns momentos depois... Enfim, gente, que comece esse Arrume-se Comigo agora, literalmente. Eu vou mostrar pra vocês, tipo, a roupa que eu vou e o que eu tô na dúvida também. E depois eu vou secar meu cabelo e fazer a maquiagem, porque meu cabelo, ele ainda está molhado. Mas enfim, de camiseta, né, de crópede, eu vou ir com esse crópede rosa. Obviamente, algum item de roupa rosa tinha que ter, né, gente? Porque é Barbie e também não seria eu se eu não fosse de rosa. Então, esse crópede, eu achei ele muito fofinho. Então, ele tem esses babadinhos aqui também, gente. Eu achei um amor. Então, é isso. Na parte de baixo, ou eu vou ir com essa minha saia preta, que assim, gente, vai ficar lindo. Então, uma opção é a saia e uma outra opção é o quê? Calça, né, gente? Uma calça larga mesmo. Incrível. Crópede e calça jeans. Incrível essa combinação. Porém, assim, eu não sei o que eu faço, porque a calça vai ser muito mais confortável. E a saia não vai ser tão confortável assim. Então, eu tô pensando em tudo isso. Enfim, gente, é isso. Provavelmente, eu vou colocar os dois e ver qual fica melhor. Mas, enfim, de bolsa agora, eu tenho essa aqui, que ela é rosa com brilho, que chama bastante atenção. Eu, assim, não iria com ela se fosse um filme normal, assim, um outro filme, eu não ser Barbie. Então, assim, por ser Barbie, eu acho que eu vou com ela pra chamar atenção mesmo. E uma outra opção de bolsa seria essa preta aqui, tá vendo? Mas, assim, muito sem graça assistir Barbie. Então, de bolsa, eu acho que eu vou com a rosa mesmo. E de tênis, eu vou ir com o meu tênis branco da Adidas básico. Eu tenho um tênis rosa, porém, assim, tênis branco, assim, desse estilo, eu amo. E eu acho que vai combinar mais. Então, eu acho que meu look vai ser esse. Tipo, esse tênis, aquela bolsa rosa, calça ou saia. Agora, decidi, né? Porque, assim, eu sou muito indecisa. Pausa, para. Eu comprei ontem o meu corretivo da Boca Rosa, que tinha acabado o meu. Eu comprei também esse gel aqui, rosa, pra colocar nos olhos. Gente, olha isso. Vai ficar muito lindo, muito Barbie. Eu também vou colar, obviamente, pedrinha aqui do lado, porque eu tô viciada nessas pedrinhas. E é meio que isso. Então, agora eu vou colocar os meus brincos e eu acho que secar meu cabelo. Enfim, gente, meu cabelo já está seco e agora a Linda está fazendo o penteado dela. Diz ela que está estressada, porque eu não sei se tá dando certo ou não. Eu não vou fazer penteado nenhum, eu só vou colocar uma tiara que eu tenho. E eu já coloquei aqui, olha, os meus brincos. E é isso, eu vou com essa argola que eu achei bem bonitinha. E agora eu vou fazer a minha maquiagem. E agora eu vou fazer a minha maquiagem. E nós, eu passei aquele gel que eu comprei, sabe? Eu achei, tipo, bom, mais ou menos. Porém, aí eu peguei o rosa de glitter e passei aqui também. Aí eu passei também um pouco do iluminador aqui do lado. Blush também. Não sei por que eu tô falando assim, mas enfim. E aí agora eu vou colocar a pedrinha. Eu acho que eu vou colar só uma pedrinha aqui e pronto. É isso, minha maquiagem aí vai estar finalizada. Eu tô tentando colar essa pedrinha, só que assim, nunca dá certo de primeiro, entendeu? Aí eu tô me estressando, talvez um pouco. Talvez, mas eu acho que eu vou conseguir. Gente, eu colo a pedrinha. Eu acho que tá bom assim, né? Eu acho que mais perto eu acho que também não. Calma. Gente, olha o trabalho que dá a se arrumar, não é mesmo? Olha a bagunça disso. Meu Deus do céu. Mas enfim, eu colei aqui a pedrinha. Eu não sei se tá muito reto, mas vai ficar assim mesmo. Porque passeiça é uma coisa que eu não vou estar tendo no momento. Mas enfim, a maquiagem foi finalizada. E assim, não amei, mas dá pro gasto. Gente, deu tudo errado. Eu tirei o corretivo, vou ter que passar de novo, porque eu tava me sentindo estranha. E já tô estressada, entendeu? Não é que tava estranho? Não sei. Ela falou que... Eu achei bonitinho. Ai, que amor. Ai, no off ela é super assim carinhosa, tá? Eu vou tentar passar o corretivo aqui de novo. Enfim, gente, conclusões finais. Eu tirei o corretivo, passei de novo. E em vez de passar o brilho rosa aqui no olho, sabe? Eu passei o glitter prata, que eu sempre passo. Esse aqui foi o resultado final da maquiagem, gente. Eu também não gostei muito, mas vai ficar assim mesmo. Que salvou fora a pedrinha. E é isso, vai ficar assim mesmo. Pelo menos não tá tão feio quanto antes, eu acho. De acessório, eu vou ir com esse meu anel. Tá vendo? E minha unha, ela tá tipo esse lilás. Então acho que tá dentro aí do tema. E aí eu vou com essas duas pulseiras aqui, olha. Essa daqui que é meio rosinha e essa daqui prata. Enfim, gente, como eu falei, eu não vou ir com nenhum penteado. E aí eu acho que eu vou com essa minha tiara aqui mesmo, sabe? Aí eu vou colocar ela assim, aqui. E é isso. Né? Aí. E é isso. Ah, tem que passar batom, esqueci. Não, não vou de batom rosa, eu ia ir, mas não vou. Tem que passar ali quentinho. Não vou. É isso, eu acho que eu vou com a minha tiara mesmo. Enfim, gente, como sempre eu já estou atrasada. E é isso. A maquiagem ficou assim, eu coloquei a tiara que eu falei pra vocês, tá vendo? E a pedrinha continua aqui. E é isso. Ah, gente, na medida do possível eu gostei. Eu tô bem Barbie, assim, realmente, para assistir um filme. Isso que importa. E sim, eu vou ir de calça, ok? Porque é muito mais confortável e a saia também nem ficou tão bonita, né, Natália? Então, acho que assim, fica uma coisa mais bonitinha com a calça, então vou ir de calça. E eu também coloquei, né, o tênis branco. Então é isso. Meu cabelo tá assim, gente, a maquiagem ficou assim. Eu acho que ficou simples até. E aí o arco. E é isso, gente. Tô pronta para assistir Barbie. Tipo assim, eu tô me esperando tanto por esse momento, tanto. Vocês amaram? Eu amei. É isso. Enfim, gente, eu passei o Pink Tilly da Fran, né, que é tipo bem Barbie. E aí de perfume, eu vou ir com isso daqui mesmo. Então, tacar perfume, entendeu? E hoje, eu tenho certeza que eu vou encontrar muita gente conhecida no shopping. Então é isso. Agora, parte o shopping. As comprinhas. Tô esperando a minha bebida. Terminamos o filme, conclusões e finais. O que você achou? Eu gostei. Eu fiquei no celular no filme, mas eu gostei. Ô, a Nathalia é muito chata. Ela fica no celular. Tinha lugar do meu lado. Deu até uma confusão ali com os negócios dos lugares, mas tudo bem. Sibéria, o que você achou do filme? Muito bom, mas eu tô pegando antes do ano, né? É. Tipo, os de desenho são bem melhor, só que eu achei muito bom. Boleta, porra da minha cara. Não, cara, ô, as três gatas aqui, ó, bem lindas, saindo do shopping. Fala que eu ganhei um anelzinho do monstro simpático. Cara, ô, eu só passo vergonha com a Nathalia. É só isso que eu passo na vida. Mentira. Então, agora a gente tá tomando desmigualdade. E é isso. Eu estou no meu segundo sorvete. Não, não, não. É que ninguém come no papadito como sorvete. É. A pessoa come diferente. Calma. Meu Deus, eu vou ganhar uma pauta depois desse sorvete. É bom que eu ganhou, né? Verdade. Tá gravando. Meu Deus, tá gravando. Caraca, duas, três no centro, sem nada pra fazer da vida. Tomando sorvete. A outra não aguenta mais sorvete, mas continua tomando sorvete. Nossa, eu fiquei com pressão. É, eu fiquei com pressão. Calma. Sem nada pra fazer. Não vou assim. Enfim, gente, cheguei agora em casa. E são literalmente nove da noite, entendeu? A gente chegou no shopping, era que hora, amiga? Três. Era, acho que umas três horas, mais ou menos. E assim, foi um caos. Eu não gravei nada, praticamente. Aproveitei ali o momento. É, sobre o filme da Barbie, conclusões finais, assim. É, os filmes da Barbie de desenho são bem melhores. Mas assim, eu não odiei o filme. Eu gostei do filme. Não é ruim. Então assim, assistam. Ok? Eu super recomendo. E é isso. Tipo, ele é bom. Deu pra também tirar algumas risadas. Não vou dar spoiler do filme, né? Mas assim, se falarem pra vocês que é muito ruim. Não é muito ruim. É tipo, bom. Aí enfim, gente. Agora eu vou tomar um banho. Porque assim, eu tô cansada. A gente foi tomar sorvete também. Tipo, lá no centro. Lá no final do centro. E aí, depois a gente voltou pro shopping. E aí, a gente ficou um pouco no shopping. A Natália comprou a esponjinha dela de maquiagem. E aí, a gente ficou pelo shopping. Depois a gente foi para casa, no caso. E gente, o meu quarto é uma bagunça. Eu vou mostrar pra vocês. Calma aí. Não, o teu quarto tá... Gente, olha o estado do meu quarto. Tipo, olha a cama. Gente, olha isso. Caraca. Pior que, olha só. O piquitinho tá de pelo contrário, tá ligado? A Natália comprou isso aqui. E isso aqui também, ó. E essa esponjinha aqui, ó. Ai, o preço. 14 pilas. É que ela pagou 3 pilas. Eu espero que seja bom. Mas, gente. Olha a preguiça pra arrumar isso. Aqui, ó. Eu tô gravando com o celular do meu irmão. Porque o meu tá carregando. Como assim, pô? Deixa eu ver. Você vê com os olhos. É da Ruby Rose. Nossa, a iluminação aqui tá horrível. É da Ruby Rose? É, é óbvio. Por isso que é mais carinha, entre aspas. Por que você não me falou? É uma esponja, gente. Fica com a cara. E é muito fofinha. Vou comprar. Tá cheirando a esponja. Mentira. Cheiro de esponja. Mentira. É um cheirinho bom. Meu, deixa eu mostrar pro pessoal que ganhei da rua. Ô, juro. Ô, a história tá... Gente, ela não comprou nada do homem. Aí o homem fez um... Esse negocinho, esse anel pra ela, né? E aí, tipo, acabou que o homem deu pra ela o anel. Gente, boa. E é isso. Aí eu falei, Natália, vamos tomar o sorvete? E ela deu lá, conversando com o homem, sabe? O que que é arte? Você sabe o quê? Alguma coisa de arte. Ele falou, você gosta de arte? Aí eu gosto. Gosto. Acho legal. Enfim. A melhor coisa que eu fiz foi ter ido de calça. E agora eu vou organizar esse quarto. E a Natália vai me ajudar, né? Não. Natália. Eu dou muitas coisas, amiga. Enfim. É isso. Agora eu vou finalizar o vídeo com vocês. Eu amei esse vlog, entre aspas, mais Arrume-se Comigo. Mesmo. É isso, gente. Assistam o filme da Barbie. E se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se inscreve no canal aqui embaixo. Meu, meu. Ativem. Mostra a moeda que eu ganhei lá do shopping. Olha que brilhante. Novinha, tá? Linda. Brilhante. Nunca vi uma moeda tão brilhante na minha vida. Mas enfim. Nem lembro onde eu parei, mas tudo bem. Continuando. Deixa aquele like. Se inscreve no canal aqui embaixo. Ativem o sininho das notificações. E não se esqueçam que aqui no canal eu posto vídeo todas as segundas, quartas e sextas. E também me sigam em todas as minhas redes sociais. Que vão estar aparecendo agora ali na tela para vocês. Me sigam nos meus dois Instagrams e também no meu TikTok. Porque lá eu posto vídeo todos os dias. É isso. Agora vamos deixar a Natália no momento dela, analisando o dinheiro dela. Porque ela tem tipo 50, nota de 2 reais. E tá se sentindo rica. E é isso, gente. Beijo. Isso aqui já virou um caos esse vídeo. É isso. Beijo. Tchau. Dá tchau. 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 Tchau.